A magia está acontecendo, já sequei meu cabelo, só falta dar o último retoque depois pra passar a pomada e tudo mais. E agora eu estou fazendo a make e, gente, olha aqui, tá vendo? Tô cheio de bolinha no rosto, espinha. Eu já passei corretivo, agora eu vou passar a base e eu vou mostrar pra vocês a mágica da Estúdio Fix na cara de uma pessoa. Eu ia fazer a barba aqui na parte de baixo, mas eu esqueci, daí eu já tomei banho, então ficaria assim ursinho mesmo. Então vou terminar aqui e já mostro pra vocês. Pronto, gente, eu acabei escolhendo uma roupa mais básica, porque não tava rolando e eu já tô atrasado, então tô saindo de casa agora. Chegando lá eu mostro tudo pra vocês e até de novo. Cheguei na festa bruta aqui já também. Gente, tem muita gente na porta, tem muita menina na porta esperando eu ir, tipo, desesperadamente. Tá feia a coisa lá fora. É, tá surado. Eu sei que estamos começando também a parte da imprensa e daqui a pouco nós temos que começar a volta e conversamos, mas... Gente, eu preciso... Eu vim... O Ian não chegou ainda e eu vim no banheiro e eu preciso mostrar uma coisa pra vocês, eu nunca vi uma privada dessa. Olha isso aqui. Tem um painel de controle ali. Eu não sei o que faz o que, vamos ver. Não faz nada. Gente, eu apertei o botão e o negócio desceu. Agora a volta não desce mais. Desceu. Tô chocado. Tô chocado, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu quero um negócio desse na minha casa. Já volto. Bru, dá beijo aqui, ó. Peraí que... Agora vai. Ah, você não pode? Posso? Ele não pode parecer o meu. Ah, então tá. Eu devo confessar que nos anos 80, já eu, adolescente, meu irmão Fábio usava Azarro, ele está aqui. E eu ia lá e ó, passava o perfume porque eu adorava e eu acho que se o perfume é bom, seja masculino ou feminino, eu acho que dá valendo, dá pra gente sempre usar. Bom, e pra personificar a pura sedução... A CIDADE NO BRASIL 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 Diga aqui, por favor. Diga oi para os meus leitores do YouTube. Gente, tem muita gente aqui em cima também. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Vamo lá gente, eu vou gravar tudo pra vocês. Olha o momento único nesse vlog. E a gente faz o quê? Vai pra lá? Ou fica aqui? Gente, ele está tomando um sampa ali. Vou tomar um gole da sampa dele. Mentira. Mas alguns... Eu vou fazer ele mandar beijo pra Nina e pra Fabi. Calma. Eu vou fazer. Você vai precisando foto aí que eu vou fazer ele mandar no vídeo. Bru, tira a foto que eu vou fazer ele mandar o beijo da Nina no vídeo. Luísa. Quantas coisas ainda no gráfico? Betinho, você está aqui. Pois é, edito tudo isso, gente. A Vanessa está aqui, ó. Pessoal. 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 Quanto isso? Vocês querem selfie ou foto artificial? Send a kiss for Nina's secrets. Nina's secrets. Nina's secrets, a kiss. A kiss for Nina's secrets. Gente, um por um, o céu vai ser muito rápido, tá?